Só que hoje em dia, elas entendem tudo. Elas dão Google no meu nome. Você entende? E eu tenho um lugar chato. Não são pais que elas sabem que nós não somos dois. Pai e mãe que se dão muito bem. A gente não briga, não bate boca na frente delas. A gente não se fala, simplesmente, ponto. E elas sabem disso. E tanto que um caso aconteceu comigo agora, que é muito doido em relação a hater, é esse. Eu falo, além de expor elas, eu falo sobre tudo. Eu falo que a maternidade é pesada, é exaustiva, é romantizada. Não tenho nada contra quem quer ser mãe. Eu nem sei se eu... Exato. Tem mulheres que amam, que são plenas, que sentem lindas sexas grávidas. Eu não me senti. Eu achei um horror ficar grávida. Eu falar isso é uma polêmica. Tudo que eu falo sobre a maternidade de forma ao contrário do que as pessoas querem ouvir, que as pessoas querem ouvir, de uma forma. Se eu falo o que elas não querem ouvir, é um horror. Uma mãe falando isso. Eu sou apedrejada. E as minhas filhas já sabem disso, já vivem isso. E aí a mais velha veio dois anos conversando comigo. Mãe, vou morar com meu pai nos Estados Unidos, vou morar com meu pai nos Estados Unidos. Eu falei, vamos pensar, calma. Vamos menstruar primeiro? Vamos menstruar comigo? Não, tá, menstruou. Mãe, posso ir agora? Um ano se passou. Resolveu ir. Até que esse dia chegou. Com 14 anos. O dia temido chegou. Apoiada, acolhida, tudo certo. Recebida com muito amor lá também. E, sabe, com todo o conselho, todo mundo. Mano, eu postei um vídeo no dia que eu cheguei do aeroporto, que eu deixei ela chorando muito. Você foi, minha filha, voe, vai em paz. Mamãe tá aqui. Quando você quiser voltar, cresça, madureça. Vai cair, vai levantar. Cara, eu fui tão, tão, tão cheia de hater que as pessoas disseram que ela já foi embora e me abandonou porque eu odeio ser mãe. E eu preciso explicar pra elas o tempo inteiro. Elas já entendem isso. A gente tem diálogo sobre isso, sabe? Sobre, você sabe sobre o que eu tô falando, né? A Alicia sabe tudo. Elas sabem exatamente a minha pauta sobre o que eu tô falando de maternidade. Eu ainda falo de lugar de um privilégio imenso de uma mulher branca, de classe média. Então, assim, isso não importa o que eu vá fazer. Vão falar mal, de alguma forma. De você, de mim, da gente. Então, pra mim, expor elas e eu estar exposta é somente eu ter diálogo o tempo inteiro com elas porque na idade do Nicolas ele ainda não te stalkeia. Mas ele vai fazer isso, entendeu? Então, hoje eu tomo esse tipo de cuidado. Tanto que a Alicia hoje em dia ela fala não, não posta isso não, por favor. Falando, tá bom, Alicia, não vou postar isso, ok. E aí a gente vai debatendo sobre isso. Até onde eu desrespeito ela quando eu posto alguma coisa. Sim. Há esse diálogo, há essa abertura. Então, pra mim, isso é primordial. Tem duas coisas que você falou que eu tenho comentários. O primeiro é que esse negócio do hater, quando a mãe do meu filho morreu, existiu um mito na internet de que ela tinha ficado doente e eu tinha abandonado ela. que foi criado. E eu a todo momento falava. Uma coisa, a coisa mais louca pra mim da situação é foi ela que terminou comigo. Quando a gente terminou. Lá atrás, em março de 2020. Foi ela que terminou comigo. E aí, um ano e meio depois, as pessoas que, muita gente que nem acompanhava ela na internet, veio jogar na minha cara que eu tinha abandonado ela, sendo que... Enfim. Sim, tudo claro. Isso não aconteceu. Não, isso não saiu de onde. Não há um vestígio sobre isso. Mas eles criam tudo. E aí, desde o momento que isso aconteceu, eu não tava ligando pros haters. Eu não tô nem aí pra opinião das pessoas. Eu tava preocupado com isso. Quando o meu filho pesquisar meu nome na internet? Claro. O que eu vou falar pra ele? Mas é agora que você vai começando a conversar com ele, João. E é esse o ponto, assim. Eu não importo nada com a opinião das pessoas que criam coisas na internet sobre mim. Se eu falei, se eu dei alguma... alguma... fala, alguma coisa que foi problemática pra alguém e alguém falou sobre isso, aí eu me preocupo. Aí faz parte de mim e tal. Agora, criaram uma coisa na internet. Tiraram não sei de onde. E botaram? Não me preocupo. Me preocupo com o meu filho. Claro. Esse é o primeiro... Não só sobre mim. Não acredite em qual primeira coisa que você lê. É bom. Não acredite em tudo que você vê. Vem perguntar pra mim. Me faça de seu Google quando você quiser alguma coisa. Sou eu que tô aqui pra te esclarecer, pra gente debater. E aí a gente vai indo, gente. Quando viram ela com a madrasta lá, então, que bom que está longe de quem odeia ser mãe. Agora sim, vai ser bem criada. Ah, isso que é mãe de verdade. Gente, é uma loucura. Eles criam uma fantástica ilusão doida na cabeça que se eu não tiver muito bem de cabeça... Desestrutura. E aí